Sejam bem-vindos a mais um episódio do DioLinux News. No episódio de hoje tem novidade do Google, do KDEA Plasma, da System76, só coisa boa. E falando em coisa boa, deixa eu te apresentar uma novidade sensacional. O OnlyOffice é uma suíte de escritório de código aberto muito popular, mas hoje eu vou te mostrar o mais novo produto deles, o OnlyOffice DocSpace. O DocSpace é um espaço de trabalho colaborativo que você pode utilizar independente do seu tipo de trabalho. Você consegue utilizar dentro da sua própria empresa, com profissionais terceirizados, em conjunto com seus clientes e muito mais. E lá dentro do DocSpace você consegue criar salas com diversos níveis de permissão. Uma pode ser apenas de visualização, outra só para revisão, uma outra só para preencher formulários e muito mais. O OnlyOffice DocSpace permite trabalhar com diversos tipos de documento ao mesmo tempo. Você consegue trabalhar com texto, com planilhas, com apresentações, com PDF, com formulários e até mesmo com arquivos de vídeo se você precisar. E com o OnlyOffice DocSpace é garantido que as suas informações vão estar seguras. Além de poder gerenciar as permissões da maneira que você desejar, também é possível gerenciar a força da senha dos usuários, permitir a autenticação de dois fatores, restringir o acesso a determinados IPs. E você também pode ficar em paz, porque todos os dados confidenciais são criptografados utilizando o padrão AES 256. Então clica no primeiro link aqui na descrição para saber todos os detalhes do OnlyOffice DocSpace e testar gratuitamente. Na semana passada aconteceu o Google I.O., um evento anual da empresa onde ela mostra as principais novidades dos seus maiores produtos, como busca, Android e até mesmo a linha Pixel. E assim, eu só acho que a principal novidade foi inteligência artificial. O Bard, chatbot do Google que briga com o chat GPT, agora está disponível em 180 países, mas ainda só em inglês. Já foi anunciado que logo logo ele vai receber suporte para japonês e coreano e em breve ele vai receber suporte para mais de 40 idiomas. Inclusive o português é um deles. O Google Bard finalmente vai ser integrado na própria busca do Google e com ele você vai conseguir pedir ajuda para código, você vai conseguir pedir ajuda para criar uma rotina de exercícios e até mesmo você pode pedir sugestões de compras. Inclusive ele vai contar com toda a expertise do Google para também te recomendar alguns links relevantes com a sua busca. Mas praticamente todos os outros serviços do Google vão receber alguma novidade relacionada à inteligência artificial. O Google Photos vai receber uma melhoria na sua ferramenta de edição e agora você vai conseguir remover objetos indesejados de qualquer foto e inclusive você vai conseguir estender sua foto onde ele vai criar o restante com inteligência artificial. Os aplicativos de Workspace receberam o Dual H.AI, que é basicamente uma área ali na lateral onde você consegue acessar o Google Bard para te auxiliar na hora de fazer um texto, na hora de criar uma planilha ou até mesmo na hora de fazer uma apresentação. Até o Android 14 vai receber novidades de IA e agora você vai conseguir fazer um wallpaper exclusivo utilizando inteligência artificial. No lado de hardware, o Google também anunciou alguns produtos. O primeiro deles foi o Google Pixel 7 IA que é basicamente uma versão um pouco mais barata do Pixel 7. Ela também anunciou o Pixel Fold que é o primeiro celular dobrável do Google e o Pixel Tablet que é um tablet um pouco mais modesto do que alternativas como Galaxy Tab e iPad mas ele traz uma dock onde você consegue carregar diretamente dela ela também tem uma caixinha de som para você melhorar a qualidade de áudio e quando você coloca o seu Pixel Tablet nessa dock ele transforma o aparelho em basicamente um Nest Hub. Parece um ano cheio de novidades para quem utiliza os produtos do Google. Você já cogitou criar a sua própria distribuição Linux? Mas eu digo do zero mesmo pacotinho por pacotinho. Parece uma tarefa complicada, né? E realmente você está certo não é uma tarefa fácil mas ainda assim é possível. Para te ajudar nessa jornada a gente preparou em parceria com o Slack Jeff um curso de Linux from Scratch onde ao longo de 49 aulas você vai aprender a fazer uma distribuição Linux para chamar de sua literalmente. Inclusive durante essa semana aqui no Diolinux a gente está preparando uma série de conteúdos sobre a criação de sistemas operacionais então fica ligado em todas as nossas redes sociais. A comunidade do KDE está trabalhando pesado na próxima versão do Plasma e a gente vai ver uma série de mudanças no comportamento padrão do sistema. Agora para abrir pastas e arquivos o padrão vai ser um clique duplo ao invés de um único clique. Isso foi feito para que os usuários que estão migrando de outras plataformas como é o caso do Windows fiquem mais confortáveis com isso já que é o padrão de lá. Mas é claro se você já está acostumado com um único clique para abrir os arquivos e as pastas você consegue alterar isso normalmente. Cada vez a gente vê mais distribuições e interfaces gráficas empurrando o uso do Wayland e aqui é claro não vai ser diferente. O Plasma 6 por padrão ele vai utilizar o Wayland mas é claro que para quem ainda precisar do Shorg por qualquer motivo técnico isso ainda vai ser possível. Outra coisa que também deve mudar é que agora a barra inferior ela vai vir com um efeito flutuante e o motivo disso é para diferenciar um pouco do visual do Windows 11. Agora o topo da janela que estiver ativa ela vai receber um accent color por padrão para diferenciar um pouco das outras janelas que estiverem abertas. Essas são só algumas das mudanças que estão planejadas para o futuro KDE Plasma 6 mas a gente deve ver ainda mais coisas chegando por aí vamos ficar de olho. Como muitos de vocês já devem saber a System76 está preparando uma nova interface gráfica para o Popo OS chamada Cosmic. Todo mês eles anunciam algumas novidades dessa nova interface e esse mês não foi diferente. A primeira novidade está no System76 Scheduler que acabou de chegar na segunda versão. Basicamente ele é um software que gerencia os recursos da máquina e distribui para cada aplicativo conforme ele precisa. Por exemplo se você está navegando na internet através de um navegador e resolve abrir um jogo ele vai pegar esses recursos que estavam sendo utilizados no navegador e distribuir eles para o jogo. Assim você não vai ter uma experiência ruim um jogo engasgando enquanto o computador fica gastando os recursos com o navegador que está em segundo plano. Na versão 2.0 ele traz alguns novos recursos como uma maior integração com o Pipewire para reduzir os riscos de stuttering de áudio como por exemplo no caso de um aplicativo estiver tocando um áudio em segundo plano como um player de música por exemplo. Agora as barras do sistema podem ser completamente customizadas graças ao Cosmic Panels. Basicamente você pode adicionar ou remover os botões de aplicativos áreas de notificação botão de desligar o sistema e mudar eles completamente de lugar na barra. E não só isso mas a barra em si pode ser posicionada em qualquer lugar. Por padrão ela fica lá na parte superior mas você pode colocar ela na esquerda e você consegue inclusive deixar ela menor sem ocupar todo o espaço de ponta a ponta. A área de configurações também tem novidades. Ela está sendo construída de maneira modular e isso quer dizer que não só é mais fácil para a System 7.6 adicionar novas funcionalidades ao longo do tempo mas ela também vai trazer uma API que permite que qualquer desenvolvedor adicione novas áreas dentro das configurações do sistema o que deve trazer toda uma comunidade de desenvolvedores para o sistema operacional. Esse mês teve bastante novidades incríveis e o melhor com imagens para matar a nossa curiosidade. Bora para o Drops? Para quem ainda assim não está contente com o novo Twitter o Mastodon segue sendo a principal alternativa nesse mercado. Mas o maior problema do Mastodon segue sendo sem dúvida a parte de criação de conta já que você precisa minimamente ter uma noção do que é um servidor federado e uma instância. Mas o Mastodon finalmente está trabalhando para resolver esse problema. Agora no aplicativo oficial do Mastodon ele traz uma nova tela de onboarding onde por padrão ele sugere o mastodon.social como instância para você se cadastrar já que é a instância do criador do Mastodon e ela também tem um foco mais generalista. Mas é claro se você não quiser ainda assim você pode logar em qualquer instância. Já faz nove anos que a Microsoft comprou a Mojang a empresa responsável pelo Minecraft mas foi só em 2021 que ela começou a unificar a conta Mojang com a conta Microsoft. Já era possível alguns anos você comprar o Minecraft utilizando só a sua conta da Microsoft mas até hoje se você tem uma conta um pouco mais antiga você ainda consegue logar só utilizando a sua conta da Mojang. Mas isso está chegando ao fim já que a Microsoft alertou que os usuários têm até o dia 19 de setembro desse ano para realizar a migração da conta Mojang para a conta Microsoft. Caso isso não seja feito até lá infelizmente o usuário vai ter o acesso a sua conta bloqueada. Então não bobeia e corre resolver isso. Curte jogos de exploração e uma gameplay numa pegada metroidvania? Então talvez você vai curtir o Unsighted que inclusive é um jogo criado por um estúdio indie aqui do Brasil. Nesse jogo você controla a alma uma automata que acorda em um mundo completamente arruinado depois da guerra contra os humanos. Nesse mundo o Anima um recurso que dá sem ciência aos autômatos ele está transformando os amigos da alma em máquinas de matar sem capacidade de raciocínio. O jogo ele está com 50% de desconto lá no Steam saindo por apenas R$ 25 ele inclusive é verificado no Steam Deck e está com ranking platina lá no ProtonDB é basicamente só baixar e jogar e se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do Open Source é só você se inscrever lá na nossa newsletter em diolinux.com.br barra newsletter sabia que o nosso curso de Linux from Scratch já está disponível? Aqui do lado você pode conferir a primeira aula que está disponível de maneira completamente gratuita eu te vejo lá eu te vejo lá e eu te vejo lá e eu te vejo lá e eu te vejo lá